Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem. Na Santa Paz estou eu aqui novamente para dar minha humilde opinião aqui no canal, lá no canal da Tata Stanieck. Acho que é assim, gente, não mando ter nome difícil, mas enfim, esse vídeo apareceu para mim, eu fui dar uma olhadinha. Gente, eu gosto de ser má, eu adoro ser má, mas tem hora que não dá. Essa Bia é tão fofinha, a filha da Tata é tão fofinha, do início ao fim do vídeo. Gente, foi uma graça assistir esse vídeo, levamos a Bia para escutar o coração do baby, né? É claro que eu tenho umas considerações, né? Porque eu olho com a lupa, mas gente, muito fofinha essa Bia e o estilo desse canal aqui, para quem gosta da Francie L. Nogueira, tá? É o estilo assim da Francie L. Nogueira. Mas enfim, vamos lá, né? Porque eu não vim para conversar, eu vim para dar minha humilde opinião. Vamos lá, gente. Olha, o que acontece? A Bia, tadinha, inocente lá, lindinha, estava lá com a mãe, né? Depois o pai apareceu, ficou bacana lá, o pai foi ver a ultrassonografia do bebê e tal. Ficou bacana a gravação. Só que a Bia devia estar querendo ir para um parque de diversão, né? Querendo ir para um shopping, ver umas bonequinhas, né? Numa loja de brinquedos, né? E daí eu acho que ela estava sempre com umas expectativas. Aliás, criança nem tem expectativa. Está ali com a mãe, está bom, né? Está saindo com a mãe, está bom. Mas a mãe criou uma expectativa de que iria ver a reação da filha vendo o ultrassom. Gente, até para a gente, quando a gente olha aquele borrão lá, a gente fica sem entender, né? A ultrassonografista fala, isso aqui é isso, aquilo ali é o... Gente, está lendo ali em aramaico, hebraico, egípcio, antigo, que é um borrão. Eu só estou vendo o borrão. O ultrassonografista está vendo tudo, né? Enfim, a bebezinha ficou até com medo, né? A bebezinha estava lá na sala de ultrassonografia e ela estava achando que a mãe estava sentindo dores. Levou aquele susto de imediato de ver a mãe detrada na cama, um aparelho na barriga da mãe. A mãe, a menininha que já... né? Que foi a graça ali do vídeo. A menininha ficou, né? Assustada e depois tiveram que acalmar a menininha. Não, vem aqui, segura aqui no aparelho. A mamãe não está... não está sentindo dor. A mamãe não está sentindo nada não. Aí tá que a menininha foi, entendeu que não era dor. Aí mostrou lá aquilo que ninguém entende para a garotinha. Aí tá, mas a chave de ouro... Isso foi lá no minuto 5 que a menina entra na sala lá que a mãe está fazendo o exome, né? Mas a chave de ouro foi lá para o minuto 6, alguma coisa. Quando no elevador, na volta para casa, perguntam para a menininha se a menininha tinha gostado de assistir o exome. A menina não. Na maior sinceridade que as crianças têm, daquela idadezinha ali, não gostou. Depois perguntam novamente, aí ela começa a mentir, né? Aí ela diz gostei, gostei. Mas a primeira resposta é que valeu, gente. E é o que eu coloco aqui para vocês no vídeo. Da próxima vez, invente de levar o filho no parquinho, tá? Para ver a reação deles vendo os pôneis lá, né? Aquelas coisas do carrossel do parquinho, né? Coisas coloridas. Agora um borrão preto e branco me poupe, gente. Aí vocês querem ver a reação de criança dois anos vendo um borrão preto e branco? Ai, faça-me o favor. Vai inventar outra. Beijos e até a próxima, pessoal.